Salve, salve galera! Tudo bem com vocês? Este é o canal Pirota. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje nós vamos falar de um alguém muito especial. Vamos fazer uma simples homenagem aos professores. 15 de outubro, o dia dos professores. Por que 15 de outubro? O dia 15 de outubro comemora-se o dia do professor devido a lei decretada na época do primeiro reinado. Lei instituída por Dom Pedro I, em 15 de outubro de 1827. Lei conhecida como Lei Geral Relativa ao Ensino Elementar. E qual é o objetivo do dia dos professores? Temos também o dia mundial do professor, que comemora em 5 de outubro, anualmente. Esta data foi criada pela Unesco, Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura. Tanto o dia do professor, aqui no Brasil, quanto o dia internacional, o dia mundial dos professores, tem como objetivo ressaltar a importância e o papel do professor na sociedade. E que papel, todas, todas as profissões passam por um professor, seja médico, para chegar onde ele chegou, passou por vários professores, passará também, porque vamos aprender e nos atualizar todos os dias. Da mesma forma, o policial, que tem lá as instruções de tiro, o responsável para passar exercícios físicos para manter o seu corpo, uma condição física compatível, para que ele possa exercer a sua função, as suas ações táticas, o bombeiro, o advogado, o promotor, o juiz, o empresário, enfim, todas as profissões precisam de um mestre, de um professor. De um mestre de ensino, ensinos, ou seja, sinais que pode ser o pontapé inicial para o sucesso. Professor, muito mais que detentor do saber, e sim, mediador, facilitador, articulador do conhecimento, não apenas aquele que detém a informação, um eterno pesquisador, provocador de curiosidades, dos alunos, de descobrir novos e bons conhecimentos. Neste vídeo, eu, Rogério Pirota, presto a minha humilde homenagem a estes profissionais que, muitas das vezes, não são reconhecidos e nem respeitados conforme dever a ser. Profissionais estes inspiradores, incentivadores de criança, jovens, até mesmo de adultos, a sonharem e atingir os seus objetivos. Professor, semeador de transformação, acrescido de automotivação dos alunos. Através do despertar da criatividade, desenvolvendo o senso crítico, levando a reflexão, contribuindo com a formação de bons, excelentes cidadãos à sociedade. Parabéns, professores, amigos, amigas, pais, mães, irmãos, irmãs, pois, muitas das vezes, o aluno não é entendido na sua família e o professor, com seu imenso amor, a profissão aos seus alunos para, para ouvir e, se possível, tenta se sentir, se colocar no lugar do aluno e, com sua imensa experiência, procura aconselhar, incentivar e dar o melhor de si. Pois, vocês fazem a diferença fazendo diferente, conforme o Cortella diz, fazendo seu melhor nas condições que tem enquanto que não tem condições de fazer melhor ainda. Resumindo, professor, se resume em uma palavra, amor. Forte abraço a todos, beijo no coração e parabéns, feliz dia dos professores a todos os educadores profissionais da educação. Forte abraço. É isso aí, galera, vamos ficando por aqui. Se você gostou, já deixa o seu like para estar fortalecendo o canal, compartilha esse vídeo para o máximo de pessoas, inclusive para o professor que você ama, deixa o seu comentário aí embaixo, se não é inscrito no canal, se inscreva, nós postamos vídeo toda semana, não esqueça de ativar o sininho para receber todas as notificações. Beijo no coração, abraço, fiquem com Deus, fui, tchau, tchau.